Música Nós estamos na região de Extremadura em Óbidos Música E remonta a Idade Média Música História da literatura pretenciosa continuando nosso percurso por Portugal aqui em Óbidos Tem origem a palavra com significado de cidadela, cidade fortificada E ela é cercada por muros No século XII, sob o reinado de Dom Sancho I Ela acabou sendo tomada dos muros E serviu de dote também para o casamento de várias rainhas Como Filipe de Lancastre, Dona Leonor, Dona Urraca E aqui atrás de mim há aquedutos romanos de antes de Cristo Que demonstram que Portugal teve suas terras invadidas pelos imperadores romanos Estamos aqui em Óbidos Portugal Música 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 Até mais Música Música Música